Blag do Chico Pontes, Facebook do Chico Pontes, badalo na jogada nesta bela sexta-feira. Corrida de rua é um espetáculo. E agora, a novidade é você correr com o marido, é você correr com o namorado, é você correr com o noivo e correr com o filho. Na prova do IFAC, a primeira, bem organizada, foi um show, tinha mãe com a filha no pódio. Veja aqui no blog. Blag do Chico Pontes, Facebook do Chico Pontes, bancada do esporte da TV5, bancada da bola da FM 106.5. Em nome da Verágua, IP Imobiliário, Arassup, SESC, SEMEF, Centro Médico da Família e Pizza Crec. Crocante, 45 sabores. Primeiras horas da manhã de domingo. Blog está no ar. Veja Chico Mendes, Instituto Federal do Acre, FAQ, realizando a sua corrida. Com as imagens de Luciano Cesario, vamos para a grande largada. Aí as imagens do Luciano Cesario, mostrando os atletas recebendo a premiação. E a fila de atletas recebendo a premiação da prova. E cada um que recebeu a medalha, fica... A senhora correu? Corri, hein? Três quilômetros. Quantos quilômetros? Três quilômetros. Como é o seu nome? Orlene. Orlene. E trouxe a... O neto. Netinho, já para acompanhar... A mãe dele está, só que ficou lá para trás. A senhora costuma correr? Todas as provas? Mais ou menos. É. Quantos anos tem? Cinquenta e sete. Cinquenta e sete. É um exemplo e uma lição para os mais jovens correm também, né? Mas eu corro desde os trinta. Desde os trinta? Oito quilômetros, todo dia. Está no orto. Está feliz com essa medalha? Estou. Parabéns, viu? Muito bem. Vou falar com a Deiva. Deiva? Deiva. Deiva. Você costuma correr? Não, minha primeira corrida. Primeira? Quem incentivou para você vir? Quem incentivou o Ipac, né? Que é a nossa primeira corrida. A minha filha também quer vir correr. A segunda corrida dela. E conseguimos três KM. E três KM. Você fez os três KM. Três KM. Isso realmente é bom para a saúde, né? Muito, muito. A gente acordou super cedo. Conseguimos correr direitinho, hidratando. E conseguimos. Muito feliz que a gente fez esse KM. Você gostou? Gostei muito. Eu amei. Vai correr? Vai participar de outras provas? Com certeza. Obrigado, viu? Obrigada. Está aí. Mãe e filha participando da prova do Ipac. Isso aí é um incentivo para a nossa juventude, para as pessoas manter a saúde em dia. Aqui no Ipac. Agora, falou a senhora de 59 anos, e agora uma jovem flamenguista também assina a sua chegada e recebe... Por favor, você é flamenguista, quantos anos tem? 24. 24? Isso. 24. Costuma correr? Sim. É? Pensando no Flamengo ou pensando na saúde? Dado nos dois. Nos dois? Nos dois. Como é o seu nome? Vitória. Obrigado, viu Vitória? Daí a Vitória, jovem, também, participando da prova, recebeu a medalha dela. E esse é o momento de alegria quando recebeu a medalha, pela participação da prova. Beleza. É desse jeito, você, correndo só, sente uma emoção, mas correndo acompanhado, a emoção é maior ainda. Então, aí você viu essa mãe, jovem ela, com sua filhinha, no pódio, recebendo a medalha de campeã. Parabéns. Log do Chico Pontes, Facebook do Chico Pontes e Badalo na Jogada, volta a qualquer momento. Um Feliz Natal para você! Então é Natal E o que você fez O ano termina E nasce outra vez Então é Natal A festa cristã Do velho e do novo O amor como um todo Então bom Natal E o ano novo também Que seja feliz Que seja feliz Que souber o que é o bem Então é Natal Enfermo e pro santo Pro rico e pro pobre E um só coração Então bom Natal Pro branco e pro negro Amarelo e vermelho Pra paz afinal Então bom Natal Então bom Natal E o ano novo também Que seja feliz Que seja feliz Que souber o que é o bem Então é Natal Então é Natal A festa cristã A festa cristã Do velho e do novo O amor como um todo